Carteiras e cerca de mil reais em dinheiro, tudo roubado. Esses dois são os responsáveis. Eles foram presos pela Guarda Civil Metropolitana por cometer vários assaltos no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Johnny Gundin Assis e José Assis Neto são irmãos e têm várias passagens pela polícia, entre elas roubo e até tentativa de homicídio. Segundo a guarda, eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a residências e estabelecimentos comerciais. No mundo do crime, é comum ver situações onde os bandidos utilizam de estratégias criativas e inusitadas para confundir a vítima e a polícia. Mas nesse caso, a única mulher da quadrilha usou para chamar a atenção o próprio filho, um bebê de pouco mais de um ano de idade. Ela chegou na distribuidora e fingiu que queria comprar um biscoito, mas não tinha o dinheiro completo. O dono do estabelecimento concordou em fazer mais barato, porque pensou que a criança estava com fome. Foi quando apareceram quatro homens armados e anunciaram o assalto. Eles levaram dinheiro e também esse carro. Segundo a guarda civil, Gleice Kelly Souza Cavalcante era a esposa de Johnny e também a motorista do grupo durante os assaltos. A família dela compareceu à delegacia e pegou a criança. Fomos acionados por duas vítimas desse pessoal. Eles falaram, acabamos de ser roubados, um entrou na minha casa e o outro roubou o outro na rua. Então eles juntaram os dois e saíram à procura. Encontraram a nossa VTR fazendo patrulhamento e disseram, ah, fomos assaltados e acabaram de descer aqui no Uno Plata. E nós seguimos. Quando fizemos a rotatória, saímos em cima deles, eles já tinham entrado dentro da casa dois e dois ficam no portão do Uno Cobertura. Outros dois bandidos que agiam com o grupo conseguiram fugir. As vítimas foram à delegacia e reconheceram os assaltantes. Em apenas um dia, eles roubaram duas residências, uma distribuidora de bebidas e várias pessoas nas ruas, sempre com uso de violência. Porque tem um que me bateu na minha cara. Bateu na minha cara e depois pegou a chave do carro e ele vazou. E ele falava o quê? Ele falava que o rapaz entrega a chave do carro. Falei que o carro não é pra mim, o carro é do cliente. Ele falou que o rapaz entrega a chave do carro, senão eu vou meter a bala. Uma mulher participando do assalto está com um neném no braço. Esse aqui é muito, muito difícil pra entender. Eu não posso imaginar isso. Esse outro homem foi a última vítima. Eu liguei meu carro e fui atrás. Aí eu encontrei a viatura da guarda pelo meio do caminho. Falei, ó, os rapazes abordaram a gente ali e roubaram o meu celular e minha carteira. Aí quando a gente virou a primeira esquina, eles estavam lá fazendo uma família de reféns, entrando roubar uma caminhonete. A gente tem que esperar e pôr nas mãos de Deus mesmo, porque se eu reagisse, ou hoje eu não estaria aqui, ou eu estava levado a algum tiro em algum hospital. Ainda mais a gente tem família pra criar, tem filhos, é complicado. E aí Obrigado.